Oi gente, bom dia. Quer dizer, eu acho que vocês vão ver esse vídeo à noite, que eu sempre posto à noite. Hoje é o nosso último dia aqui no Brasil. Estou desenhando. Você está desenhando? Estou desenhando lá menino e o olho ficou lá lado. E agora, sabe o que é, mamãe? Laura, por que você está com esse vestido? Com esse vestido. Você botou esse vestido? Foi esse vestido. Você botou por quê? Esse vestido aí a gente vai deixar aqui. Eu estou botando num saco todas as roupas que eu vou doar da Laura, né? Aliás, eu já terminei isso. E ela fica tirando esse vestido aqui, ela tirou lá do saco e botou. Mas esse vestido aqui a gente vai deixar aqui no Brasil também. Hoje é o nosso último dia aqui no Brasil, então eu vou fazer um vlog do nosso último dia. Está um pouco turbulento, por que o que aconteceu? É, o passaporte americano do Theo ainda não chegou e a gente vai embora hoje. Então eu estou bem preocupada. Está sendo uma novela isso, eu nem contei para vocês, mas... Resumindo a história toda, eu liguei para o consulado americano e eles falaram que já tinham mandado o passaporte para os Correios. E aí eu liguei para os Correios e os Correios falaram que o passaporte não estava lá. E aí depois de um tempo o passaporte chegou lá. Estou resumindo bem a história para vocês. Só que o passaporte até agora não chegou. Já faz 27 dias úteis que a gente deu entrada nisso. E aí na sexta-feira eu liguei de novo para os Correios e perguntei onde que estava o passaporte. Que eu ia lá pegar pessoalmente. Só que o rapaz falou para mim que eu não podia pegar pessoalmente. Que tinha que ter três tentativas do carteiro de entregar aqui em casa. Quando eu entro no sistema, aparece aqui que o carteiro já veio aqui em casa. Não sei se vai dar para ver. Olha, aparece assim, eu vou ler para vocês. A entrega não pôde ser efetuada porque o carteiro não foi atendido. Só que isso é mentira porque o carteiro não veio aqui em casa. A gente está em casa direto esperando esse passaporte. Então o carteiro falou que veio, só que ele não veio. Esse carteiro não existe, ele é um carteiro fantasma, entendeu? Se ele veio, ele veio de outro plano espiritual. Ele veio via espírito ou então virtualmente tocou a campainha, não sei. Porque ninguém ouviu nada aqui em casa. E a campainha é muito alta. Então hoje meu pai acordou cedo e ele foi lá no Correio, aqui no nosso bairro. Ele falou, explicou a situação toda, deu o número do protocolo e falou, pelo amor de Deus, a gente precisa desse passaporte. E aí o rapaz falou que o passaporte nem está aqui no Correio mais perto. Ele está lá na estrada do Magaça, em Campo Grande. Ele ainda não foi nem distribuído. Ou seja, o carteiro com certeza não veio aqui em casa. Porque ainda nem passou da parte da distribuição para cá. Só que ele falou que se a gente tentar, a gente pode tentar uma hora da tarde. ir lá numa garça, pegar esse passaporte. Porque uma hora da tarde é quando eles fazem a distribuição. Então se a gente estiver lá uma hora da tarde, de repente a gente consegue conversar com eles e pegar. Então é isso, gente. Tomara que a gente consiga esse passaporte, né? Porque senão a gente não volta. E vai ser um prejuízo muito grande. Porque são três passagens. A minha é do Gabriel e a da Laura. O Theo não paga porque ele é bebê, né? Ele é recém-nascido. Então ele não paga a passagem de avião. Mas três passagens para os Estados Unidos é muito dinheiro. Então a gente tem que pegar esse passaporte hoje de qualquer jeito. A gente vai lá no correio agora. Eu vou com o meu pai e com o Gabriel. O meu pai tem mais lábio do que eu. Então de repente a gente consegue pegar esse passaporte. Cabelo branco. Cabelo branco, né? Cabelo branco eles respeitam mais. Então a gente vai tentar pegar lá numa garça ou numa maravilha? Numa garça. Numa garça? Lá numa garça em Campo Grande. Porque é lá que é a central. Pegamos o passaporte. Conseguimos. Chegamos no aeroporto. Estamos eu, minha mãe, Tamires, madrinha Gabriel e o meu pai foi estacionar o carro. E é claro, né? O Theo e a Laura que estão dormindo. Eu estou aqui caindo de sono. Eu estou com muito sono. Porque eu não dormi. Antes de viajar eu não consigo dormir. Eu fico ansiosa, eu não dormo. E agora a gente vai entrar pra fazer o check-in. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She dances to it all. She must have heard those beats before. She must have heard those beats before. She must have heard those beats before. Chegada, chgada, chgada, Dándie. Chegada, chgada, Dándie. Chegada, chgada, dani. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.